Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula do dia 26 de outubro, hoje, segunda-feira. Espero que vocês tenham passado um bom final de semana. Estamos aqui no nosso início de semana para mais uma aula de língua portuguesa. Por favor, eu gostaria que vocês abrissem o livro. O livro chamado Grosso. Asma 287. Ok? 287 e 200... Não, 288. 288 e 289. Nós vamos para a estrutura das palavras. A escala já foi dada. Sim. E vamos para a nossa revisão. Tem aqui 288, a estrutura das palavras. Temos os radical e afixos. Foi a nossa aula da semana passada. Então, temos aí a radical, a parte que não muda. E os afixos, eles podem ser denominados em prefixos, aqueles que vêm antes, e sufixos e sufixos, aqueles que vêm de outros. Então, temos aí a palavra normal e anormal, o prefixo a. Feliz, infeliz, o prefixo um. Necessário, desnecessário, o prefixo dez. Motor, motorista, o sufixo ista. E atual, atualmente, o sufixo mente. Então, agora vamos para a prática linguística. Docentos e oitenta e nove agora. Vamos para a resolução das questões. Lembrando que você vai fazer a sua atividade e depois você vem corrigir. Ok? Em cada grupo de palavras coordenadas, identifique o elemento comum e indique seu significado. Se for necessário, consulte um dicionário. Então, um, letra A. Temos aí, ó. Democracia, demagogia e demografia. Qual é o elemento comum, gente? Aquela parte, aquele morfema, que está em todas as palavras. Elemento comum. Então, temos aí, demo. Significado. Polvo. Demo quer dizer polvo. Vamos agora para a letra B. Micróbio, microfone e microscópio. Elemento comum. Então, é micro. Palavra que está em todas. Morfema que está em todas. Significado. Quer dizer, p. Pequeno. Letra C. Vamos para audição, auditório, audiometria. Palavra é o elemento comum, gente. Palavra é o elemento comum, gente. Ok? Então, significado. Já está lá em cima. Significado ou. Letra D. Temos aí. Polivalente. Poliedro. Ou policlínica. Polivalente. Poliedro. Ou poliedro. E policlínica. Então, vamos lá. Elemento comum. Temos aí. Poli. Poliv Tyrínica. Significado. Muito ou muitos. Cadeira, planeta. Ainda há pouco, vimos que as palavras cognatas apresentam o mesmo radical. Por isso, aproximam-se umas das outras, em relação ao sentido e ao som também. No entanto, a aproximação semântica entre palavras não ocorre necessariamente devido à sua estrutura. Assim, existem os chamados campos semânticos, em que o sentido das palavras é o que as aproxima, mesmo que possui radicais diferentes. Pensando nisso, sublim a palavra que apresenta um traço semântico relevante, estrutura, utilidade, características formais, etc. E que a particulariza em relação às demais. Então, temos aí o número 2. Letra A. Temos aí brócolis, caju, cebola, cenoura e pimentão. Qual é a palavra aí que não é legume? Então, você vai sublinhar aí, caju e vai colocar, não é legume. Então, não participa aí do campo semântico. Letra B. Alface, laranja, tangerina, acerola e pitanga. Qual é aquela que não é fruta? Muito simples, né, gente? Quem não é fruta aí é a alface. Então, coloca aí. Não é fruta. Vamos lá pra cima agora. Letra C. Orquídea, azaleia, rosa, copo de leite, couve e flor. Qual é que não é flor? Tem até um nome aí, mas não é flor. Orquídea, azaleia, rosa, copo de leite, couve e flor. Então, couve e flor. Coloca aí. Não é flor. Letra D. Recife, aracaju, natal, fortaleza e campinas. Qual é dessas palavras aí que não é capital? Se você quer pôr em geografia, vai dizer que Campinas não é capital, é uma cidade. Não é capital. Letra E. Amazônia, João Pessoa, Caruaru, Salvador e Manaus. Quem não é cidade aí? Muito fácil, né, gente? Amar Zônia. Vou apagar porque é aqui. Amazônia, não é cidade. Letra F. Romance, novela, conto, notícia e fábula. Aquele que não é literário. E aí, não é um texto literário, então, notícia. Bracinho. Não é literário. Vamos para a terceira questão. Então, assinale a única opção é que ocorre variante do radical. Aquela que a palavra é irregular. Então, temos aí, ó. Dizer, dizes, dizia. Letra A. D. Faço, fazes, façamos. Letra C. Amaria, amavas e amou. D. Quero, queres e querias. E. Vencia, venceste e vencia. Eu vi uma acerta aqui. Vencia, venceste e vence. Então, qual é a única opção é que ocorre variante do radical? Então, letra B. Houve mudança aí. O radical. Ok. Para casa, eu vou passar uma atividade no caderno de produção. Você vai falar sobre a maioridade penal. Tá? Caderno 20 linhas ou 25, mais o livro 292. Caderno de produção de texto. Agora, vamos para... Já foi feita a página 297. Passei para casa. Deixa eu me certificar aqui. Página 297. 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 Página 297 foi para casa. Então, vamos para a próxima correção. Ok? Então, vamos aqui para a nossa borrachinha. Vamos para a correção. Página 297. Então, número 1. É muito comum os jornalistas recorverem à linguagem coloquial para escrever seus textos. Linguagem coloquial, aquela em que você usa com os seus amigos de maneira mais informal. Utilizando o registro formal da língua, reescreva as sentenças, substituindo as expressões destacadas abaixo por outras, sem alterar o sentido original. Então, tinha que esperar o aparelho pegar no tranco. O que quer dizer isso, gente? Letra A. Pegar no tranco. É uma forma bem expressiva e formal da gente conversar. Então, vamos botar aí. Tinha. Esperar. O aparelho iniciar, quando ele quisesse a entrada, né? Iniciar. Seu funcionamento. Isto é, dava umas batidas, né? Para ver se acordava. Letra B. Mas, ninguém entregava os pontos. O que significa isso? Ninguém cedia. Resistia. Segunda questão. Explique com suas palavras a seguinte frase, de acordo com o contexto em que está inserido. Ver televisão queimava tantas calorias quanto uma sessão de academia. E aí, gente? Porque não existia o controle remoto, né? Pois, o controle remoto não existia. E as pessoas precisavam sair do sofá para trocar, para trocar de canal. Hoje, não, né? A gente faz tudo pelo controle remoto. Então, era mesmo que fazer academia. Vamos agora para o número 3. O sexto parágrafo do texto traz a principal estratégia usada pelas emissoras para driblar a concorrência. Explique como as emissoras tentavam garantir a audiência. Então, vamos lá. As emissoras exibiam programas muito parecidos. Então, assim, eles driblavam a concorrência. Quarta questão. Então, em alguns momentos do texto, observa-se que o enunciador trava um diálogo com o leitor. Transcreva uma passagem do texto que compõe essa interlocução. Então, transcrever, você já sabe que você vai colocar as aspas. Então, você, vírgula, acostumado com a era moderna da televisão. Então, deve estar se perguntando. Então, fecha aspas e vai abrir os parênteses. Aliás, coloca ponto. Então, fecha aspas. Abre parênteses e coloca as reticências. Sinais de pontuação muito importantes para a nossa comunicação. Então, outra... Vamos fazer outra... Vamos transcrever outro termo. Falei nos dois botões. Depois de ponto, você já sabe. Letra maiúscula. Maiúscula. Faltam quatro. Aqui temos um texto dois falando sobre o Big Brother Brasil. Vivemos em uma época em que o espaço público da antiguidade que sediava as ações do homem foi substituído pelo espaço virtual da televisão. Se antes a intimidade era um valor a ser preservado, na sociedade do espetáculo, expor a intimidade até a imagem divulgada passavam a ser os grandes valores almejados em um reino de aparências. Exibir-se passou a ser sinônimo de existir. Os reality shows surgem como um produto sob medida para viabilizar os anseios do homem e retirá-lo do anonimato. Então, isso todo mundo já sabe, né? As pessoas querem aparecer. Em quem vive na sociedade massificada, ao fazerem isso sob a ideia de um programa que transmite a realidade da vida de pessoas comuns 24 horas por dia, não ficam imunes à contaminação da sociedade do espetáculo, em cujo contexto se desenvolve. No espetáculo, onde as engrenagens da indústria cultural estão sempre em movimento, a realidade é uma ficção e a ficção uma realidade. Assim, o famoso show de realidade transforma-se na telenovela do banal. A estrutura da narrativa ficcional da novela é a mesma a impulsionar os capítulos de Big Brother Brasil. O reality show também faz surgir tramas, intrigas, romances e resolve-se no happy ending da narrativa da realização. Própria dos produtos ficcionais, a mistura de elementos reais e imaginários já não nos causa estranheza. Se a tela da televisão é uma superfície de absorção de nossa realidade, se nossa realidade está tão contaminada pela ficção, talvez os personagens do Big Brother estejam mesmo sendo reais em seu desempenho fictício. Então, vamos responder apenas essas duas perguntas aqui, quinta e a sexta. Em que sentido o enunciador do texto 2, que foi esse que nós lemos, a nova novela espetacular, a realidade de ficção no Big Brother Brasil, em que sentido o enunciador do texto 2 aproxima o Big Brother das narrativas de ficção, como as novelas? Vamos lá. os dois têm a estrutura narrativa de ficção com tramas, intrigas, romances e final feliz. Segundo o texto. Sexta questão. O texto, a nova novela espetacular, trata do extremo valor que se dá à exposição da imagem na chamada sociedade de espetáculo. Retire do texto um período que resuma essa ideia. Então, transcrever, vamos de novo, novamente, para... Abre aspas. Então, vamos fazer. Exibisse. Passou a ser sinônimo de existir. No caso aí, fecha aspas. Primeiro. Parágrafo. Para a gente terminar, vamos aqui para a meditação transcendental. Para meditar, o homus modernos ocidentales, cruza as pernas, vocês estão vendo aí, deixa as costas eretas, os braços relaxados, concentra a atenção no ponto e assim, imóvel em pensamento e ação, liga a televisão. Vamos para a nossa sétima questão. Por que foi empregada a expressão em latim, homus modernos ocidentales, do poema Acima? Então, indicaria o estágio do homem na escala. da evolução. Então, nesse caso, o homem retrocedeu, né? Embora... evoluído... Quando se fala de homem, de todo mundo, né? O homem... encontra-se submisso... a TV. Essa TV, você vai colocar aí com o T maiúsculo e o V maiúsculo. Vamos agora terminar o exercício até o oitavo. Você já sabe que, para casa, produção de texto, ok? Vamos ler aí a tirinha. Preá está assistindo televisão e tem aí. A seguir mais informações sobre o novo escândalo de corrupção em Brasília. Aí, a mãe dele pergunta. Preá, já começou a novela? E Preá responde a seguir. Comparando a postura física em que se encontra Preá diante da televisão, veja como ele está sentado. A descrição feita no poema Meditação Transcendental apresenta uma semelhança e uma diferença em relação à atitude do telespectador. Esse aqui está bem sentado, né? com a postura ereta. E Preá, não. Está quase deitado no sofá. Então, vamos... A semelhança... É que os dois... Se encontram de forma passiva. Perante... A TV. A diferença... É que... O homem está de forma ereta. É a postura ereta, né? Enquanto... Preá... Está... Sentado... De forma... Bem... Relaxada. Pronto, gente. É isso aí. Terminamos a nossa aula. Vou colocar aqui a atividade de casa. Tá? Casa. Você vai fazer no caderno. Mais produção de texto. Tá? 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 Caderno. Caderno. Mais... Página... 200... Mais página... 292. Vai fazer 20 linhas sobre a lei da maioridade penal. Pode ler e você pode ter aí a sua ideia se você é contra ou a favor. Então, terminamos aí a nossa aula. Fiquem com Deus. Uma boa tarde. Um bom dia, né? Um bom final de dia. E até a próxima. Tchau. Tchau.